E o sono de você e o sono não opa como assim né já tá indo embora mister não isso hoje eu tava doidão tô querendo comprar tô Vender fundo Olha a briga 50-50 impressionante Empatado está, hein? Ó, empatou de novo. 10 minutos pra fechar a vela. Que emoção, gente. Vamos! Não, ó, 50-50 de novo. Olha o empate. E agora empatou tudo de novo. Agora o comprador tá dominando. M forte dominando. O vendedor tenta levar, não consegue. O comprador continua dominando a play. Tá, o comprador tá levando. Vamos ver se rola pelo menos aí. Uma forcinha do tourinho ainda. Olha o comprador levando. E o comprador tá pomposo. Olha a batida, o vendedor vem. Olha o comprador já devolveu. Na mesma moeda. Pessoal, aplica o castigo no Viana aí. Castigaço. Um mês de castigo pro Viana. Mr. Hey, bolar, é isso? Tá certo isso, hein, Ricardo? No caso de briga, treta, baixa de gaza, tiro, porrada e bomba. Só que não é no nosso patamar. Não é no nosso patamar. É no patamar das corretoras. Perdão, os caras bateram no Bitcoin. Alguém tá mentindo. Árvore com mais de 30 anos foi cortada na manhã do último. Deixa eu fazer meu trabalho aqui. Mas você tem que colocar a verdade. Tá, beleza então. Volta a música aqui. Posso de jazz. Piano. Vista essas... Vista essas suas dicas que passa direto. É espetacular. Ô, merda. Se os caras resolver devolver isso aqui, vai ser tiro, porrada e bomba. Gente. Eu tomei água, me engasguei com a água. Gente, eu engasguei comigo mesma. Castigão pra ele aí, gente. Castigo. Um mês de castigo. Um mês. Ô, louco, velho. Foi isso então que mexeu o mercado, tá? A FTX queria dar golpe. Vamos, Potinho. O Potinho começa a encher acima de 70. Briga de donzelos bilionários. Exato. E aí O Potinho começa a encher acima de 80.